E ae seus cabeçoas, tudo na boa Vou tomar banho Thor, vou tomar banho Odin Que hoje é sábado, é dia de tomar banho Não é Thorzinho, ah esse não é Thor, esse é o Odin Hoje é dia de tomar banho, vamos tomar banho Vamos tomar banho, parte de se lamber aí, vamos lá tomar banho Tá lambendo aí o saco Vamos Odin tomar banho, vamos lá tomar banho Vem, vem, tem mau saco de tomar banho Vem Thor, vamos lá, vamos tomar banho, vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos ter que dar banho num primeiro, depois no outro Aqui ó, quem vai tomar banho primeiro? Você vai tomar banho primeiro? Você vai tomar banho primeiro? Ou você vai tomar banho primeiro? Você vai tomar banho primeiro? Ali ó, tem o chuveiro quentinho Ih, vai chover lá Dá no pai, Felipe E Thor vai ser premiado, vai tomar banho primeiro Então vamos lá Thorzinho, tomar banho primeiro Vamos lá, eu vou tomar banho primeiro Vamos lá, eu vou tomar banho primeiro Vamos lá, eu vou tomar banho primeiro Vem aqui Thorzinho, ô Jimzinho que agora é sua vez, você não vai escapar não, vamos tomar banho, você não vai tomar banho nego, vamos tomar banho sim, tá, vamos tomar banho, onde você vai, não vai fugir não, nós vamos tomar banho, vamos lá tomar banho, vamos tomar banho nego, vamos tomar banho, agora é sua vez, é sua vez tomar banho. Boa noite. Tomou banho Toro, agora tá cheiroso, tá cheiroso, passar um perfume, que cachorro cheiroso, e você Odin vem aqui vamos te enxugar, vem aqui Odin, 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 vamos encontrar você, lá mãe vem, vai pega ele, enxuga ele, vem aqui Toro, deixa a mãe lá enxugar o fiinho, ô cartilha, dá um vigíquio, olha que cachorro lindo, você quer proteger o filho, quer proteger o filho, quer proteger o filho, quer proteger o filho, quer que eu fique secando ele, você quer que a mãe fique te secando, é isso, você quer que a mãe fique te secando, é isso, ai que gostoso, olha que gostoso, vai, olha que gostoso, Viu Odin, não vai secar? Vem Odin, vem filho, olha, dá trabalho dar banho desses cachorros, ele tem muito pelo, não dá não, tem que mandar no pet shop para dar banho, eu seco, eu seco, vem aqui Odin, vem aqui Odin, vamos enxugar, vem aqui, senão eu vou jogar você lá na piscina, vem, os seus cabeçoados, olha lá homem, ele quer porque eu fico enxugando, tá bom, vem enxugar, se inscreve no nosso canal Odin, você não quer tomar banho, vamos aqui, se enxugar então, venha, venha se enxugar então, venha se enxugar aí, ô Thor, tá defendendo o filho, e eu vamos, vamos, vamos aqui, vamos?